O nosso projeto de conclusão de curso de engenharia mecânica automobilística é o ECOS, um trator de pequeno porte voltado para o pequeno produtor, onde ele é principalmente voltado para o produtor de hortaliças, que não tem um trator voltado para ele, onde os tratores ou são superdimensionados ou são de difícil manuseio. O nosso TCC começou um ano atrás na ideia, a gente tinha mais de uma ideia do que fazer, a gente foi desenvolvendo essa ideia, maturando um pouco, e cerca de 10, 11 meses a gente tinha decidido que a gente ia fazer um trator voltado para o pequeno agricultor, mas ainda era uma ideia muito vaga. Então, através de visitas ao pequeno produtor, a ideia foi surgindo e foram surgindo os desenhos, as primeiras ideias, e os primeiros 5 meses de projeto foram mais ou menos isso, foram a parte dos cálculos necessários dos desenhos e das análises computacionais. As principais inovações do ECOS foram as dimensões que permitem ele passar no canteiro de hortaliças, apesar da pequena motorização, a transmissão hidráulica, as rodas motrizes serem dianteiras, pelo implemento ser dianteiro, que o implemento dianteiro traz a vantagem ergonômica para o produtor, onde a maioria dos tratores hoje em dia tem a implementação traseira, e também voltado para a produção de hortaliças, ele tem o esterço traseiro. A gente fez visitas ao pequeno agricultor e viu que um dos grandes problemas era isso, que o pequeno agricultor com os tratores que ele tinha, quando ele saía de um canteiro, ele tinha que manobrar várias vezes para conseguir entrar nos próximos. Mas a gente viu que com o esterço traseiro ele conseguia fazer um canteiro, pular um e entrar no outro. E além disso, a gente colocou um ganho de cambagem com o esterço, dá para perceber que a roda tomba um pouco para baixo do trator conforme ela esterça. Isso é proposital para que o trator não escape na curva, para que ele mantenha. Essa roda, quando ela tomba para baixo do trator, ela segura ele na curva, não deixando que o raio seja diferente daquele calculado. A gente conseguiu botar ele no chão, fazer os testes iniciais, e agora a gente finalmente levou ele para a terra e fez os testes na terra. A FEI contribuiu muito, desde o começo, com todos os laboratórios que ela fornece, todos os materiais, todas as possibilidades que ela abria para a gente. Além da aula teórica, a gente tinha aula no laboratório, que mostrava a realidade, que a gente fazia os testes, que a gente tinha muita coisa para abrir, todas as aulas de dinâmica veicular. A gente vinha muito na prática. E com esse apoio dos galpões que já tinham, com os técnicos da FEI, com todo o centro de usinagem que ela forneceu para a gente, a gente conseguiu montar esse projeto no final.